O urologista Vinícius Panico definitivamente adotou Londrina como sua cidade do coração. Há dois anos residindo em solo pé vermelho, o profissional que atua com cirurgia robótica, urologia geral e uro-oncologia fala sobre seu trabalho a seguir. Como pano de fundo, um dos cartões postais de Londrina, o Lago Igapó. Confira! E no vídeo da semana estamos diante deste cartão postal, o Lago Igapó, para um papo mais que especial com o doutor Vinícius Panico, urologista, completando dois anos em Londrina. Isso, Tiago. Dois anos já aqui em Londrina. Fui acolhido de braços abertos aqui. Primeiro pelo Hospital do Câncer de Londrina, onde eu atuo. Do intermédio do doutor Paulo Emílio, que é o dono da clínica Urocor, onde eu atendo a parte médica. E o Hospital do Câncer, onde eu faço a parte de uro-oncologia, a parte de SUS. E estou aí, né? Muito bem acolhido por Londrina. Atualmente tenho atuado no Hospital Evangelico, no Hospital Oralcária e no Mater Dei, na parte de urgência urológica, na parte de urologia geral. E aí estamos atuando e buscando ficar em Londrina, essa cidade bastante acolhedora. Bacana. Da última vez, da primeira vez, na verdade, nós nos falamos há dois anos, lá no Aurora, se não me salvo engano. Você estava dando início ao seu Instagram, com as postagens e tudo mais. Dois anos depois, qual o balanço? Que eu vejo que você traz sempre muitas informações. Qual o saldo desse estreno no Instagram? Ah, a conta do Instagram está ativa, né? Continuo com as postagens, trazendo informação, né? Bastante na parte de uro-oncologia, cirurgia robótica, onde eu atuo, né? A parte de urologia geral e trazendo a informação da melhor forma possível para a população em geral. Recentemente foi comemorado o Dia Internacional da Prevenção em Relação ao HPV, né? Como que está essa questão, esse tema em tempos de pandemia, doutor? Bom, o HPV ainda é uma doença, né? Que é uma doença que a gente considera pré-maligna. Ela é precursora do câncer de colo uterino na mulher, na sua grande maioria, e do câncer de pênis, né? E, infelizmente, a vacinação do HPV, ela tem uma baixa adesão, né? Apesar de fazer parte do calendário nacional de imunização, né? Na faixa etária de meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. E isso tem diminuído, né? Com a pandemia, o acesso à imunização, à vacinação, tem diminuído bastante, diminuindo ainda mais essa adesão na vacina do HPV, né? É extremamente importante para prevenir o câncer de colo uterino e o câncer de pênis. E, doutor, há um ano nós nos falamos, no início da pandemia, e o assunto foi sexo e coronavírus. Que é mito, que é verdade em relação ao tema, nesse período que pede isolamento social? Sim, é importante que a população permaneça, né? Essa questão do isolamento, evitar aglomerações, né? E não é que é proibido ter um relacionamento em meio à pandemia. Até mesmo porque o isolamento social e as relações interpessoais diminuíram a ponto de ter agravos de doenças psicológicas, psiquiátricas de grande importância. Então, assim, a minha dica, a minha orientação é que, se for se relacionar, se relacionar com o maior cuidado possível, né? Com pessoas que têm o acesso às informações sobre a prevenção e o isolamento em relação ao coronavírus. Em tempos de tantos aplicativos, o flerte virtual é mais que válido, não? Sim, sim. Como dizemos, como nós dissemos há um ano atrás, o flerte virtual ainda em alta aí, né? Doutor, e dois anos de Londrina, você falou pra mim um pouco desse seu balanço mais que positivo. Eu quero saber agora as suas perspectivas, o que você vislumbra daqui pra frente. Bom, depois de dois anos de Londrina, né? Já enraizado nessa cidade maravilhosa que é Londrina, muito bem acolhido. As perspectivas é que eu continue aqui, né? Trazendo informação de qualidade no Instagram, a conta que você já conhece. E permanecer aí, atuando na uro-oncologia, que é a minha paixão, na parte de cânceres urológicos, né? A cirurgia robótica e toda a atuação da área de urologia. Permanecer fazendo isso e ficando em Londrina. O trabalho não para? Não para, não para. Agora, em Londrina, esposa em Londrina, filho, tudo aqui. Doutor, muito obrigado pelo papo. Nossa quarta entrevista, não? Três presenciais e uma virtual, que a próxima seja presencial aí e com boas notícias. É o que todo mundo está querendo, né, Thiago? Com certeza. Cabe logo com essa pandemia aí, né? Com certeza. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus